Já gastamos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega pra afastar o frio de quatro paredes. Gastamos tudo, menos o silêncio. Gastamos os olhos com o sal das lágrimas. Gastamos as mãos à força de as apertarmos. Gastamos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto pra dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. E quanto mais te dava, mais tinha pra te dar. Às vezes, tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. No tempo em que o teu corpo era um aquário. No tempo em que os meus olhos eram peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Quando agora eu digo meu amor, já não se passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, eu tenho certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada pra dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E as palavras estão gastas. Adeus.